Eu tenho uma grande novidade para vocês, queridos. De agora em diante, todo mundo vai abraçar e beijar e sentir o amor. Até você, Chloe. Eu? Peca, 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 peca! O que é isso? Ah! Professora Bustier, tenta recuperar o controle! Eu não sou, mas a professora Bustier! Eu sou um zompizu! Só é um ovo! Vai logo, sai da boca! Daisy! Daisy! Vou deixar ela com vocês, meus amores.